O Corpo de Bombeiros foi acionado no início da tarde desse sábado em Pato Branco. Embora ação rápida e com chuva, infelizmente a casa foi totalmente destruída pelas chamas. A ocorrência foi na Avenida Tupi, na zona sul da cidade. O SAMU socorreu duas pessoas. Uma delas inalou muita fumaça e precisou ser atendida. E outra acabou tendo uma queda na tentativa de salvar a residência. Não há informações acerca do que poderia ter sido o causador deste incêndio.